e aí galera vou dar procedimento no vídeo que ficou cortou aqui vou dar procedimento nele aqui aqui 좋아하는 bo Fraser sei lá assim há nenhum pode ficar com uma mosquisa aqui baixo aqui temos um bocadinho vou pegar um poção melhor vaga, aqui ó, peguei ele aqui e limpo, vou levantar ele para cima aí galera, ó, vamos lá, ó, até que tá ventando é fácil mesmo, o vento tá, ó, aí a zona está todo embalado aí galera, ó o mel tem, ó, mel temo é isso aí galera, friozinho pop aí galera, ó temo de nós já chuparam o mel, ó, o mel não, ó, tá vendo galera, ó, o mel não tem que botar essa capa, pra não ver tua cara aí galera, ó, tá seco, ó, não tem mel nenhum, ó tem um melzinho aqui, ó, chuparam tudo hoje, ó, ó, o mel aqui, ó, tamo aí marreta o vento levou o bicho, ó, o vento levou, 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 levou a raça do pica e Ganga cobrou a gíria Mas ele não morde, ele só dá uma... Ferroada. É, ele é que nem agulha. Não, rapaz, ele viaja perdida, cara. O bicho chupou meio tudo, ó. Perdoado, ó. Olha, chupou meio tudo, Maíra, ó. Dá pra ver que a capa tá molinha, ó. E aí tu nem fio no tempo, chupou meio tudo aí, chupou meio tudo aí, chupou meio hoje aí, ó. Não sei o que tu falou, cara. Olha aí, chupou meio hoje, ó. Talvez chupou quando eu cheguei aí, ó. Tem meio, ó. Toma. Rapaz, eu tinha medo desse bicho, agora eu não, agora eu vou lá eixo. Rapaz, o negócio, o negócio é não ter medo. É não temer. Se você não tem medo, pô, o bicho não vai ter medo de você. Ó. É isso aí, galera. Se o seu balde ali tá aí pra botar as capas, mas felizmente, ele me deu umas eras, ele chupou todo o mel que tinha. Ele é muito rápido, é muito enxuo. Quando ele percebe que a gente vai tirar ele, ele se aloja todos eles nas colmeias dele e acaba chupando o mel. Então é isso aí, um chupote. Dessa vez eu não tive... Não tive... sucesso. Mas... tirei. Mas graças a Deus, não tomei nenhuma ferroada. E é isso aí. Show de bola. Já se inscreva no canal, já deixa o like. Tamo já aí, viu? Tchau. Tchau.